A Câmara Mirim realizou a segunda sessão ordinária do ano e da atual legislatura. Os parlamentares aprovaram a ata da sessão ordinária anterior e receberam a visita dos vereadores Mirim suplentes, Inês de Brito Nascimento e Lucas Lara Velho, que também usaram a tribuna livre, deixando registradas as demandas da escola. Nossas propostas para melhorar a escola são Os parlamentares mirins titulares se pronunciaram durante a sessão. Com assuntos variados. Lembraram do trágico acidente do caminhão do 23º Batalhão de Fantaria e pediram por um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Logo depois, eles falaram da importância da leitura. Campanhas Março Vermelho e Março Azul Marinho, que alertam sobre câncer renal e câncer do intestino. Respeito às diferenças e às vagas de estacionamento para deficientes e idosos, falta de professores na rede municipal e problemas estruturais nas escolas. Trouxe a preocupação dos meus colegas, professores e a comunidade em geral da Escola Básica Municipal Bilingue, professora Hela Altenburg, o trajeto final de acesso à escola. Apresentado através de registros fotográficos, algumas situações que nós, estudantes, professores e familiares passamos todos os dias do ano letivo. Inúmeras travessias perigosas, que essas são feitas para que não passem na lama, pois não temos calçadas na maioria da parte do trajeto da Rua Plátano, como podem ver. Pais, avós e crianças pequenas frequentam a EI Adélia Cardoso, também de rede municipal. Passam pela mesma situação todos os dias.